Deus forte é Jeová Deus poderoso é o Senhor Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Onde? Onde está teu Deus? Onde? Onde Ele está? Onde? Onde está teu Deus? Onde? Onde Ele está? Meu Deus está no céu Também no meu coração O do mundo está morto Mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu Também no meu coração O do mundo está morto Mas o meu ressuscitou Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus poderoso é o Senhor Onde? Onde está teu Deus? Onde? Onde Ele está? Onde? Onde está teu Deus? Onde? Onde Ele está? Meu Deus está no céu Também no meu coração Todo mundo está morto Mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu Também no meu coração Todo mundo está morto Mas o meu ressuscitou